Coração do Chão Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Coração do Chão Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sou de Feiraíla, descansa meus olhos Sou de Feiraíla, descansa meus olhos